Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vlog. Hoje vai ter vlog de viagem, junto com o passeio de moto, né, que a gente tá indo de moto. Hoje eu vou conhecer um lugar muito legal, na verdade eu nunca fui lá a primeira vez, apesar de morar aqui em Natal há muitos anos e conhecer a maior parte das praias. Essa passou despercebida até um dia desse, o nome dela é Bahia Formosa e eu tô super animada pra conhecer ela, parece ser muito legal. Já ouvi falar muito legal de lá, já ouvi dizer que tem muitas atividades bacanas, muito passeio. Então eu realmente tô animada, tá, pra conhecer essa praia. Tô indo bem às cegas, gente, eu tô indo sem pesquisar nada, eu realmente não pesquisei absolutamente nada antes dessa viagem. Então eu tô indo sem roteiro, tô indo sem programação, a única coisa que eu sei é onde eu vou ficar, que é o hotel. Mas do resto a gente achou uma pousada bem legal, vou mostrar pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão amar. Ela é lindinha, gente, muito linda, com preço bem bacana. E tô animada pra essa viagem, porque eu adoro ir conhecer lugares novos, então acho que vai ser uma experiência muito bacana, muito nova. Eu adoro fazer as coisas assim, ela louca, sem roteiro, sem nada, tipo, deixar o local te surpreender. Então vocês vão estar participando disso tudo comigo, né, gente? Porque eu planejo ficar atualizando o vlog, é claro que a viagem não vai se resumir só a gravar conteúdo pro YouTube, né, gente? A gente tem que aproveitar também, essa é uma coisa que eu sempre falo pra vocês, é pra aproveitar a vida também fora das redes sociais. E hoje tá um tempo, deve ser umas 10 horas, a gente deveria ter saído mais cedo. Mas a gente é horrível nisso, a gente sempre se programa, mas nunca sai como a gente se programa e tudo mais. E a gente aprendeu a não encucar com isso, a gente tentou deixar a maior parte das coisas preparadas ontem. Mas mesmo assim, faltou muita coisa pra preparar hoje. Quem viaja de moto sabe que não é só jogar as coisas na mala, no caso, e jogar no carro, né? Moto tem toda uma preparação extra, tem muito mais coisa que você tem que se preocupar. Mas tudo bem, a gente vai sair num horário quente, porém hoje o dia não tá tão ensolarado, tá um pouco nublado, o que ajuda um pouco, diminui um pouco o calor. Não tá chovendo, mas não tá muito sol. Então eu espero que não seja tão quente, né? Oremos. A viagem até certo ponto é uma estrada bem tranquila, duplicada, novinha, então tá de boas. A partir da que a gente entra e dá entrada pra lá, pra praia, aí a gente já não sabe como é que é, porque a gente realmente nunca foi lá. Mas aí eu vou estar registrando tudo com a minha GoPro. E é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vlog. Vamos começar essa viagem, terminar os preparativos. Vem comigo conhecer Bahia Formosa. Just to be with you I sell my soul just to be with you I sell my soul just to be with you E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.